De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, do mil cavalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo tão grande ela era Que fiquei barrigou Probe Homem-be-bega Ok Crise Slice Um beijo Quanto Quanto Compris Quanto Coup Quanto Compris Tchau, Maitê! É a aniversário de cinco meses! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rádio do Maitê! É hora! É hora! É hora!